Hummm Furou Furou Não, tá desligando Furou Tá bom? Cadê o Tomé? Calma Marcelo Calma Calma Marcelo Calma 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 Vai tirar foto Vai tirar foto Vai tirar foto Aqui não dá pra virar Tô louco Tô louco Tô louco de todo jeito hein Tô louco de todo jeito hein Ó o kit dele ó Caramba, vem aquela garrafinha da água Caramba, vem aquela garrafinha da água Depois vai sair o Ah Marcelo, dá outra câmera Então eu vou dar outra câmera Nossa, não tá dentro Tá? Não tá nada Tá? Não tá não A câmera não sai daí Sai Não nasceu aqui Não sai não Vai ter que quebrar esse vidro aí Marcelo, tem uma oficina aí dentro Sim Hã? Acabou só uma câmera daí Achou? Aí tem uma recadinha Ficou Ficou Bateu Ficou Ficou Foça Ai ai Ficou 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 A minha também tava Lembra de todas aquelas vezes que furava o pneu dele? Lembro, todas as vezes viu? Era um vidro que estava colado no pneu dele Ele estava furando aquele pneu dele direto Aí o meu também, da ultima vez que eu furou um vidrinho Estava colado, extravado dentro do pneu dele O Eduardo viria com o pneu também Aí tipo, aí qual que é a solução? Pode tirar o vidro? Ficou? Ah, já tem que olhar, não é normal, né? Tanto que ele não furou, graças a Deus O que? O que? O que? Está furado Uhuuu, ele tem Aí Marcelo, eu já botei Saiu, saiu Fala aí O Lula Cadê? Eu vou guardar ali Já viu mais coisa Mas eu estou aqui mais fácil Não, aquela lá é 26 É para emprestar Para emprestar para outros, que é um cara solidário Vamos falar a verdade Não tem preço Não tem preço Não tem preço Minha mãe está doido Minha mãe está doido para o povo O Thomas tem um cunhadinho lá É do Banco Central, 50 anos Que é? Não serve? Não serve o Banco Central? 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 Ah é assim eu gosto Chegar no final da tarde de semana não dá, sabe? Não, não dá mesmo Tá com ele 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 Quarenta, eu tenho aqui Até quarenta, eu vou colocar na nova lá, hein, viu? Quer mesmo? Vamos lá Amanhã Mas amanhã eu vi a prisão tá menor que hoje Não, eu prefiro a chuva que eu volto, né? Não, eu prefiro a chuva que eu volto, né?